Ela Partiu E Nunca Mais Voltou Ela Sumiu Sumiu E Nunca Mais Voltou Ela Partiu Partiu E Nunca Mais Voltou Não Voltou Não Ela Sumiu Sumiu E Nunca Mais Voltou Não Voltou Não Se Souber Onde Ela Está Diga-me E Eu Vou Lá Buscar Pelo Menos Telefone Em Seu Nobre Me Dê Uma Dica Uma Pista Insista E Nunca Mais Voltou E Nunca Mais Voltou Não Voltou Não Ela Sumiu Sumiu E Nunca Mais Voltou Não Voltou Ela Sumiu 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 E Nunca Mais Voltou Não Voltou Não Ela Partiu 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 E Nunca Mais Voltou Não Voltou Não Voltou Não Se Eu Soubesse Onde Ela Foi Iria Atrás Iria Atrás Mas Não Sem Mais Nem Diversão Várias Noites Que Eu Não Durmo Um Segundo Estou Cansado Pagoado Exausto Ei E Nunca Mais Voltou E Nunca Mais Voltou Não Voltou Não Ela Partiu 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 E Nunca Mais Voltou Não Voltou não Ela Sumiu E nunca mais voltou Não voltou não Ela partiu E nunca mais voltou Não voltou não Se souber onde ela está De nome eu vou lá buscar Pelo menos telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista, insista Hey, yeah, yeah E nunca mais voltou Hey, yeah, yeah E nunca mais voltou